A noite tá linda Carminha, Bete ou Diná, Camila ou Karina, Suzane ou Marimar, Ione, Sunzinha ou Ritinha, a Liliane ou a Claudinha Oh, Camila, eu vou te ligar Oh, Camila, eu quero te encontrar Oh, Camila, eu vou te ligar Oh, Camila, eu quero te encontrar A noite tá linda Tá linda pra namorar Eu nem sei ainda Pra quem eu vou ligar Larissa, Melissa Carminha, Bete ou Diná Camila ou Karina, Suzane ou Marimar, Ione, Sunzinha ou Ritinha, a Liliane ou a Claudinha Uou, Camila, eu vou te ligar Uou, Camila, eu quero te encontrar Uou, Camila, eu vou te ligar Uou, Camila, eu quero te encontrar Uou, Camila, eu vou te ligar Uou, Camila, eu quero te encontrar Uou, Camila, eu vou te ligar